Fala galera, tá começando mais um vídeo no meu canal, eu sou o Bruno Xavier e hoje eu vou mostrar pra você como é viajar de ônibus em Portugal, vamos nessa? Mano, tá começando friozinho aqui em Portugal, moleque, o bagulho tá ficando louco Zueira, não tá tão frio assim não, tá igual frio lá de São Paulo, tá ligado? Mas é de São Paulo No ponto de ônibus, pera aí, antes de eu continuar, antes de mais nada, se inscreve no canal e dá o seu like que isso aí é muito importante e me ajuda muito, beleza? Então já vai lá, vai lá, clica lá e se inscreve aí Então, continuando, eu tô aqui no ponto de ônibus esperando o primeiro ônibus que eu vou pegar pra ir pra rodoviária e de lá eu vou pegar um ônibus até Leiria Uma viagem de duas horas de Lisboa até Leiria e eu vou mostrar pra você quanto que eu vou gastar de busão, se o busão é ruim, se é bom e como que vai ser o trajeto aí E te explicar porque que eu tô indo pra Leiria, beleza? Então se liga na vinheta aí Aqui agora no primeiro busão, o primeiro busão é top, não gastei nada, quer dizer, porque eu pago mensal, eu não tenho cartão navegante, tá suado Onde que eu tô passando aqui agora é a ponte Vasco da Gama, a segunda maior ponte da Europa Tá saindo agora pro primeiro ônibus do dia, passou no horário certo, tava limpinho, bancos confortáveis, nota 9,5 vai, porque tudo pode melhorar na vida Agora eu estou aqui no Gare do Oriente e eu tenho que ir comprar passagem pra Leiria Vamos ver se eu vou conseguir pegar, aqui eu tava planejando do horário certo Será, mano? Agora no lugar onde eu compro a passagem O último foi que horas? 10x10 Na estação de 7 rios Tenho a meio dia a 1, 2, 1, 3, 3, 3, 9 A 7 rios, meio dia Perdi o último ônibus das 10 horas da manhã, que saia aqui do Gare do Oriente e ia até Leiria E agora eu vou ter que ir até a estação 7 rios, vou pegar o metro aqui Vou até lá pra pegar o outro ônibus, que sai ao meio dia Aqui ó, a passagem foi 11,30 euros E vamos nessa, a viagem continua Eu acabei de chegar, esse aqui é o meu busão É esse busão aqui que vai me levar pra Leiria Vamos aí? Começou uma chuva, a classe tá de boa, a viagem tá indo numa boa, o busão é da hora mesmo Estamos aqui em Rio Maior agora, parou pra fazer o intervalo e depois a gente vai prosseguir a viagem Por que que eu tô indo pra Leiria? Vou reencontrar uma amiga da faculdade A gente fez faculdade junto em São Paulo e vamos nos reencontrar aqui em Portugal, a Esther Depois eu vou deixar o Instagram dela aqui ó A Esther tá morando junto com a Mayara Vou deixar aqui também o Instagram dela, firmeza E aí a gente vai se reencontrar e explorar a Leiria Ela vai me mostrar o castelo de Leiria, as paradas, tudo que tiver lá em Leiria Vamos voltar pro busão Galera, o ônibus chegou no horário certinho Também era muito confortável A viagem foi de boa, tranquilona Vale a pena fazer essa viagem aí Agora vou encontrar as minhas amigas aqui E se liga no próximo vídeo aí que vai ter em Explorando Leiria Valeu? Tamo junto! Encontrei aqui a Esther Amiga da faculdade, salve de São Paulo Mayara, tão tímidas ainda Um pouquinho, né? Conhece todo mundo de Leiria aqui, essas meninas Vamos causar aqui, hein? Se liga nos próximos vídeos aí E aí E aí